A sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. E acabados aqueles dias, ao regressarem, ficou mesmo Jesus em Jerusalém, sem que seus pais descem por isto. Cuidando que ele vinha em companhia de outros, caminharam o dia inteiro. Eu procurava entre os parentes e conhecidos, mas não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. Aconteceu que depois de passados três dias, o acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam, pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo, ficaram admirados. E disse-lhe, sua mãe, filho, por que nos fizeste isto? Eis que teu pai e eu te procurávamos, aflitos. E eles disseram, por que me procurávais? Não sabias que devas me ocupar no que é da vontade, meu pai? Eles não entenderam, no entanto, a palavra que lhes dissera. Então, desceu com eles e veio a Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe conservava todas as suas palavras em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e dos homens. Hoje, o dia da Sagrada Família já se observa já há muito tempo uma verdadeira guerra contra a família. Essa guerra, na verdade, é contra Deus, que instituiu a família, contra o nosso Senhor Jesus Cristo, que restaurou na sua primitiva pureza, e contra a Igreja, que mantém a doutrina de nosso Senhor. A Igreja é o povo místico de nosso Senhor. Significa que a Igreja é nosso Senhor. Quando São Paulo caiu do cavalo, ele ouvia uma voz dizendo, São Paulo, e Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou, quem és tu, Senhor? E nosso Senhor respondeu, eu sou Jesus, que vós perseguis. Perseguir a Santa Igreja é perseguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguir a família instituída por Deus, confirmada por nosso Senhor, protegida pela Igreja, é pois se opor a Deus. Pois atingir a Deus de certa maneira é atacar a Deus, é se revoltar contra Deus. Já faz muitos anos, desde o século XIX, que se vê crescer essa revolta da maneira mais precisa, contra a família. Para destruir o catolicismo, para secar a fonte das vocações e de novas boas famílias, os inimigos da Igreja, inimigos de Deus, fizeram tudo para destruir a família. Isto de uma maneira calculada, de maneira perseverante, com uma inabalável perseverança, que nos convida a nós também, a nos organizar e opor a este ataque, um contra-ataque. Vejamos algumas etapas dessa verdadeira descida aos infernos, pois o objetivo desses homens é justamente trazer o inferno para o ser da sociedade. E a prova disto é essa marcha por Satanás, que está se organizando em São Paulo, que é o que parece em todas as capitais do nosso país, que é para este mês. Nós faremos aqui 24 horas de adoração e reparação a esse pecado. Como é que a polícia não prende esses homens? Como é que o Estado fica neutro, indiferente, e talvez até envie forças da ordem para que essa marcha suceda sem imbecilhos? Como é que o nosso país pode chegar a esse ponto? Vejamos por um momento o que nos diz a história. A história é um grande catecismo. A história sagrada nos ensina que, depois do pecado original, nossos primeiros pais se arrependeram amargamente. Eles viveram toda a vida na penitência. E assim, diz o martírio Eurógeo, salvaram suas almas. Mas o mesmo não sucedeu com seus filhos, ou menos com todos os seus filhos, porque Caim matou Adel. E a descendência de Caim acabou contaminando a descendência de Sete, que havia sido dada a Adão e Eva em consolo pela perda da morte, perda de Abel, assassinado por seu irmão. Esses filhos de Caim sempre foram mais rebeldes. Os filhos de Sete foram sempre mais dóceis. Os filhos de Sete eram chamados filhos de Deus. Os filhos de Caim, na Escritura, eram chamados filhos dos homens. E os filhos de Deus acabaram se misturando com os filhos dos homens e se corrompendo. A importância de manter a família dentro de uma separação. Ele sempre proibiu o casamento de um católico com um não católico. De uma moça católica com um rapaz não católico, ou de um rapaz católico com uma moça não católica. Por quê? Parabéns, o que aconteceu com os filhos de Sete, e que foi a causa do dilúvio, não vem a acontecer entre os meios católicos. Porque uma pessoa que se casa com uma pessoa que não é católica, a sua fé vai ficar em perigo. A fé dos filhos vai ficar em perigo. E aquela família que vem de uma descendência normalmente católica vai talvez cessar de ser católica. E vai acontecer o que aconteceu com os filhos de Sete. Deus então enviou o dilúvio para que os homens fossem punidos. E o pecado antes do dilúvio, o pecado que dominava, era o pecado da impureza. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, repovoaram a terra. Mas antes de se separarem, eles quiseram erigir um grande monumento que ficasse como um emblema da sua glória, o melhor do seu orgulho. E Deus não quis. Deus então envia a confusão das línguas e eles vão então se dispersar. Mas mesmo assim, eles levaram-se a semente, que é do pecado original, que fez com que em pouco tempo, em alguns séculos, a perversidade da idolatria vai fazer a sua aparição na história humana. Deus então vai suscitar uma família. De novo a família. Família é onde se mais facilmente pode-se guardar aquilo que é herdado de Nosso Senhor. É uma família que Deus vai separar das outras. A família de Abraão. Vai mantê-la separada do contato com os outros. Vai mandar sair de Ur, que vai sair da cidade onde seu pai morava. Aliás, seu pai vai sair também. vão para a cidade mais ao norte da Mesopotâmia. De lá, Deus vai dizer que ele vai sair de lá também. Ele vai sair de lá, vai vir para a Palestina e vai ficar nômade. Ficando nômade, ele vai ficar sempre separado dos outros. Não vai... Quando o seu filho Isaac vai querer se casar, ele vai enviá-lo visitar os parentes. Ele não queria contato, Deus não queria o contato da família de Abraão com os pagãos, os cananeus, que habilitavam, descendentes de Cã, que havia pecado contra o seu pai e havia recebido uma maldição. Então, não quer dizer que todos os filhos de Cã se perderam, mas era uma descendência bastante corrompida, como é a descendência dos protestantes, como é a descendência dos espíritas, como é a descendência das pessoas dadas na cúmula. Ninguém deve casar com uma moça cujos pais se marrondeiros. Ninguém deve fazer isso. Por quê? Porque a pessoa vai trazer alguma coisa que não é boa. Não quer dizer que todas as pessoas que têm uma descendência ruim vão se perder? Não. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente eles vão vincular, vão trazer coisas ruins. Então, Deus manteve a família de Abraão separada, a família de Isaac também e assim por diante vão até ir para o Egito. No Egito vão não se misturar com os egípcios e depois vão sair do Egito levados por Moisés e assim o povo hebreu vai se manter por 40 anos no deserto, depois Deus lhe dará a terra de Canaã, mandará exterminar as populações que habitavam a terra prometida. Então, a gente vê sempre essa separação e não se misturam. Deus não quis que se misturasse e quando Sansão vai se misturar com Dalila será a sua perda. Ele será entraído, lhe furarão os olhos e ele vai se redimir no último momento da sua vida segurando até as colunas e matando um grande número de filisteus. Mas aonde veio a perda de Sansão do fato de procurar uma moça que não era hebreia, que não era do povo judeu, se misturou com os padrões com a sua perda. E assim a igreja católica tendo sido fundada pelos meios de nosso Senhor na sua paixão e morte, a família tendo sido restaurada na sua primitiva integridade, porque Moisés havia, em certos casos, permitido que o marido abandonasse a esposa e se casasse de novo. E quando os fariseus vão perguntar a nosso Senhor, eles veiam muito bem que nosso Senhor tinha uma moral que era mais e nosso Senhor vai dizer que no princípio não foi assim. Nosso Senhor então vai restaurar a família nas suas bases primitivas e elevá-la à categoria de sacramento. E essa família restaurada, ela vai começar a se instaurar no tempo do Império Romano. O Império Romano vai se converter, vai ser vencido pelos bárbaros, os bárbaros serão convertidos pelos bispos, pelos mongos, pelos pregadores, pelos santos dos primeiros séculos e vão se formar as primeiras nações católicas. Essas nações católicas vão se reger pela lei da Igreja e vão formar durante mil anos o que é chamada da Idade Média, tão odiada dos inimigos da Igreja, tão odiada pelas universidades atuais. Este reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo, esta sociedade fundada sob as leis do Evangelho, vai se tornar então objeto da inveja e do ódio do demônio e de todos aqueles que estão dominados pelo demônio. Pouco a pouco, mas sobretudo a partir do século XV e século XVI se viam fortes movimentos inspirados nesse ódio contra a Igreja. Esse ódio contra Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja é a mesma coisa. E eles vão se espalhar pela cristandade. Lutero vai separar da Igreja o norte da Europa. O norte da Europa estava bastante corrompido. Então, não é Lutero simplesmente, mas é esses homens que já praticavam bem a religião católica, já não eram bons católicos, vão cair sob a influência de Lutero, que vai fundar então um protestantismo será seguido por alguns discípulos, alguns como Calvino e muitos outros, separando assim o norte da Europa, parte da Suíça também, da Igreja. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, vai também por desejo de se casar novamente, então destruição da família, a família quase sempre está em jogo nesses grandes acontecimentos. E vai se autoproclamar chefe da Igreja na Inglaterra. Seu primeiro-ministro, São Tomas Morons, vai se opor e será então decapitado. São Tomas Morons. Essas elisias serão barradas por grandes santos, como Santo Inácio de Loyola, como Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Salles, São Pedro Canísios, São Felipe Neri, São Pedro V, e um grande, número imenso de santos que no século XVI vão barrar a invasão protestante, haverá batalhas na França muito importantes, São Pedro V vai pagar soldados para irem na França combater os protestantes, e se pensa que os santos não são combativos, assim que só rezam, não, São Pedro V arrumava dinheiro para pagar soldados, e diziam, vão à França lutar contra os protestantes. Houve grandes vitórias do catolicismo na França que barrou o avanço dos protestantes. Século XVI, século XVII também, grandes santos que não só vão barrar, reconquistar terrenos que já tinham caído na mão dos protestantes, São Francisco de Salles convertido mais de 80 mil hereges pela sua palavra, pela sua esforça, e tentou também converter o chefe dos protestantes na época, chefe protestante da Suíça, que era Beza, Teodoro de Beza. Ele tirou a batina e foi a Genebra e falou que queria conversar com Teodoro de Beza. Não disse que ele era católico, não disse que ele nem era católico, nem era padre. E os soldados, naquela época estava na guerra, então, tudo foi a Genebra defendida pelos soldados, um controle muito grande, acabaram deixando ele entrar. E ele falou que ele ia conversar a sós com Teodoro de Beza. Então, os soldados fecham a porta do escritório e Teodoro de Beza então pergunta para ele, então, quem você é e o que você quer? Ele responde que no centro de Genebra, que era o centro da capital dos protestantes dos calvinistas, lhe diz, eu sou um padre católico, eu vim aqui para te converter. Então, a De Beza ficou tão surpreso, tão impressionado, que o padre tem a coragem de entrar no centro, no miolo, no centro do formigueiro calvinista, e ali dirigir a palavra a Teodoro de Beza e dizendo o senhor vai se perder se você continuar nessa lesia. Eu sou um padre católico, eu vim aqui te converter, te tirar desse erro, tirar desse erro do demônio, o senhor está indo para um caminho que o senhor vai perder a sua alma. Ele fez um sermão a Teodoro de Beza. O Beza ficou tão impressionado, ele ficou balançado, mas ele não se converteu, mas ele proibiu a saudade, mas ninguém pode tocar nesse homem. Eu estou admirado a coragem desse padre que falou esse deixa ele sair, ninguém toca nesse homem. Então, esse aí como os santos fizeram, coragem dos santos, que enfrentam o inimigo lá na sua capital, no centro, não tem medo de irem até lá. E assim, não só esses santos recuperaram grandes territórios para o catolicismo, mas também conquistaram novos territórios aqui na América e na Ásia com São Francisco Xavier, com São, como se chama ele, São João de Brito, São Padre de Anchieta e tantos outros que vieram conquistar os santos espanhóis também, Santa Rosa de Lima, São Tibúrcio, são vários santos aqui na América, na América. A França, a Espanha, a Itália, a Áustria, a Portugal, e alguns outros países continuaram a conservar o catolicismo e, no tempo, conservando o catolicismo, conservavam, então, a lei moral que é católica. E assim, guardavam esses princípios que vêm de Adão e Eva, que são os mesmos, a família, a família desde Adão e Eva é a mesma, claro. como diz a bênção, no oficial que foi dada ontem ao Wesley e a Camila, o matrimônio nunca perdeu a bênção recebida de Deus, a qual não foi retirada nem pelo pecado original, nem pelo dilúvio. logo a família é algo muito especial. Família, maior parte dos santos, não todos, mas maior parte dos santos nasceram em uma boa família. Maior parte dos santos, grande parte dos santos, melhor dizendo, tiveram mães que foram santas. e muitos deles foram batizados muito rapidamente, muitos batizados no dia do nascimento. Tudo isso mostra uma tradição familiar formadora, como é que ela é a sementeira dos santos. Então a família continuava e continuará até o fim dos tempos ser alvo da bênção de Deus, ser objeto da bênção de Deus. E os países católicos continuavam, hoje, a guardar essas leis. Mas nos países protestantes, uma conjuração anticristã se ganhava o corpo, agindo com muita prudência, prudência deste século, prudência do que tem os maus, os maus calculam, os maus projetam, os maus dizem ao Senhor que infelizmente os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. porque o objetivo dele era corromper o catolicismo. Balaam era um mago pagão e tinha sido chamado para amaldiçoar os judeus. E os reis ali do Canaã, da Palestina, um dos reis estava muito com medo de engajar uma guerra e ele via que os judeus estavam chegando e ele falou não, temos que amaldiçoar essa gente para vencê-los. E Balaam na hora de amaldiçoar, Deus impediu que ele amaldiçoasse e ele só pôde abençoá-los. Então o rei falou mas eu te chamei para isso, te paguei para isso, você fez o contrário do que eu te pedi? Ele falou não, fica calmo, fica calmo, eu vou lhe dar um meio de corromper essa gente. os judeus enquanto obedecem a lei de Deus eles são invencíveis, eu sei disso, eles são invencíveis, eles contou o verdadeiro Deus, do único jeito é o Senhor conseguir corrompê-los. Então envia moças lá e seduzam os judeus e assim eles vão e elas que elas ponham uma condição que elas só se casariam com eles se elas se abandonassem adotassem a religião dos canaleiros e foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu então os judeus começaram a perder e Deus então avisou a Josué que ele iria punir os judeus e morreram num só dia 24 mil soldados judeus. Então a gente vê como os maus os maus calculam os maus corrompem os maus tem método no seu negócio eles sabem que corrompendo a fé dos católicos eles vencerão os católicos e não foi diferente o que eles fizeram nos tempos modernos. 1717 é a fundação da maçonaria em Londres ao menos uma maçonaria na sua forma atual destinada a corromper o catolicismo formando uma religião universal e feito da reunião de todas as religiões catolicismo de todas as religiões formando uma religião universal eles falaram que esse é um grande meio vamos fazer isso rapidamente eles passaram para a França que se tornou um se não o principal um dos principais alvos da corrupção mundial devido a posição geográfica da França e de sua posição na história foi a primeira nação do ocidente a se converter a religião católica por isso ele é chamada de filha mais velha da igreja e sempre foi a protetora da Santa Sé desde do pai e do avô de Carlos Magno que sempre protegeram os papos foram até Roma para proteger o papo contra os bárbaros que o agarraram então entre a França e a Santa Sé sempre houve uma grande intimidade então eles falaram nós temos que destruir a França destruir também as outras casas reais católicas da Europa e assim fizeram então o século XVIII não se terminou o século XVIII veio o nascimento da maçonaria e ele não terminará sem que aconteça a Revolução Francesa a Revolução Francesa vai então instituir o divórcio porque quebraram a família entre outras coisas mas quebraram a família Napoleão ele mesmo deu esse exemplo se divorciando casando novamente mas quando Napoleão perdeu a monarquia restituiu como melhor aboliu o divórcio portanto o catolicismo na França está enfraquecido vai ter uma grande restauração será o século do curadar de Santa de Teresinha de Jesus de Santa Bernadette de São Julião e Mar haverá muitos santos na França muitos mártires também que partirão para a Ásia o Fone Venard e vários mártires que partirão que são justo de justo era um francês tinha ido para a Coreia se marcherizar na Coreia e lá no nosso mosteiro da França nós tínhamos um um sobrinho sobrinho neto desse justo de Bretonnier penso que era esse seu nome justo de Bretonnier e esse irmão que era sobrinho neto desse mártir tinha tomado o nome justamente justo justo em francês em honra do seu tio avô martirizado na Coreia então muitos muitos mártires no entanto os inimigos da igreja não descansam e vão durante o século XIX começar toda uma campanha que já havia começado no século XVIII através da literatura Voltaire 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 em todo o final dessas cartas escrevia esmaguemos o infame o infame para ele é nosso Senhor Jesus Cristo e devido a fraqueza dos reis franceses sobretudo de Luiz XV Voltaire ficou na moda como está na moda Paulo Coelho hoje em dia como está na moda todos esses homens que são famosos infelizmente como é famoso o Papa Francisco esses homens que são que não são católicos que não têm espírito católico que que destroem o catolicismo felizmente uma realidade Voltaire era um homem famosíssimo era um grande escritor um grande vedete da época e então eles foram minando minando o catolicismo e os bons autores católicos eram perseguidos eram travados no seu trabalho um grande poeta chamado Gilberto Gilberto foi assassinado porque ele fazia versos assim muito interessantes e criticava botava em evidência os vícios da elite intelectual francesa de Paris então um dos daqueles homens importantes o mandou assassinar e assim vêm vindo essas vagas de anticatolicismo dentro da própria França dentro dos próprios países católicos e eles começam primeiro tentando tirar o pai de família de dentro da casa depois o barão da mãe mas primeiro do pai tentando atraí-lo atrair a maçonaria atraí-lo para o bar atraí-lo para o clube atraí-lo da maneira que ele perca o gosto das alegrias familiares que ele perca o gosto de estar com a sua família a família é a maior alegria legítima de um homem casado é a família e eles tentaram tirar esse gosto não que ele se interesse em outra coisa que ele saia de casa que ele ache chato ficar com seus filhos dando grande grande propaganda para tirar primeiro o pai de família de dentro da família ao menos afastar seus interesses depois empurrando também para a infidelidade conjugal através de romances de teatros como hoje as novelas criar todo um mundo de romance de aventura que faz com que o casamento seja um peso um peso do qual o pai de família quer se livrar desse peso mas no entanto as mães de família a mulher católica francesa a mulher católica europeia continuava a segurar a família conseguindo que continuava a transmitir a suas filhas o espírito de oração as virtudes familiares de abnegação de ajudar uns aos outros a família numerosa exige muito sacrifício muita abnegação então eles falaram não nós agora temos que passar ao ataque contra a mulher e já que nós não podemos suprimi-la vamos tentar corrompê-la então começaram umas campanhas campanhas imensas contra contra a mulher católica contra a mulher católica isso é tentar seduzir a mulher tirar ela do seu ambiente então chamando com nomes nomes cheios de lesonja a emancipação da mulher a liberação da mulher é um julgo intolerável a mulher ter que obedecer ao marido é um julgo intolerável ter que cuidar de uma família numerosa então vamos começar pelo controle de natalidade vamos contra as mulheres infelizes que fizeram um mau casamento então vamos fazer fizeram peças de teatro mostrando a situação da mulher debaixo da autoridade do marido cruel o marido ruim que muitas vezes pode acontecer e então com isso queriam comover a opinião pública para instaurar o divórcio e assim eles começaram isso de maneira intensa no século XIX século XX a guerra de 14 houve uma pequena parada nisso que a guerra de 14 os padres e os religiosos se comportaram de tal maneira que houve um novo ganho de prestígio da religião católica também pensa na causa de São Pio X São Pio X vai renovar o episcopado mundial e vai dar a França bispos de grande valor e logo depois vem a primeira guerra mundial tudo isso junto fez com que houve uma pausa nessa corrupção das nações europeias mas eles voltaram ao ataque a mulher deve ser livre ela é dona de si mesma é dona do seu corpo dona da sua vida então eles já haviam abalado muitos pais a respeito da vida familiar eles vão então abalar as mulheres com teatros com porção de coisas com romances e as mulheres vão começar a ler esses romances como hoje as mulheres muitas mulheres seguem as novelas e isso corrompe as suas almas não é muito difícil a caridade é uma flor frágil e basta uma pessoa se dar muito a novela a televisão ela essa flor seca essa flor perde o seu brilho essa flor é destruída porque a graça de Deus nós corregamos tesouros imensos mas em vasos de barro esses vasos de barro os nossos inimigos conhecem muito bem e por isso eles atacam esse vaso de barro sabendo que é o ponto frágil e se atacarem desse lado a casa roirá então controle natalidade divórcio em seguida o aborto trabalho fora de casa igualdade em tudo em relação ao homem recusa da autoridade do pai de família que absurdo o que um homem tem que mandar uma mulher que história é essa de onde saiu isso é escurantismo inventado pela igreja inventado pela idade média tempos de trevas temos que reverter essa situação não pode ficar assim então isso fez com que como dizia um autor depois de aberração e aberração chegamos ao homossexualismo e como dizia um autor muito bem eles querem separar o que Deus uniu através do aborto e querem unir o que Deus separou através do casamento homossexuais muito bem muito bem resumida separar o que Deus uniu e unir o que Deus separou sempre contra Deus sempre fazendo exatamente o inverso do que Deus instituiu e essa marcha para Satanás vem coroar essa rebelião contra nosso Senhor Jesus Cristo contra a igreja contra Deus contra o Pai o Filho e o Espírito Santo ora no Evangelho de hoje nós vemos o remédio o remédio a esse mal a todos esses mal qual é o remédio? o remédio é o antiliberalismo e quem nos dá o exemplo do antiliberalismo é nosso Senhor nosso Senhor a gente vê no Evangelho de hoje que Ele é submisso a duas autoridades a dois princípios de autoridades uma autoridade divina quando Ele diz a Nossa Senhora não confira em procuráveis não sabia que Deus está nas coisas do meu Pai Deus me ocupar das coisas do meu Pai nosso Senhor nunca fez outra coisa se não realizar a vontade do Seu Pai ora ele é igual ao Pai o Pai não é superior ao Filho o Filho é igual ao Pai as três pessoas do Senhor e se trindade são iguais pelo entanto nosso Senhor não fez nada não ensinou nada não deu um passo que não fosse ditado por Seu Pai minha doutrina não é minha mas daquele que me enviou Pai se possível que caia se passe sem que eu beba mas não seja feita a minha vontade mas a vossa não o Senhor é submisso não o Senhor é o antiliberal não o Senhor nunca disse eu sou dono do meu nariz eu faço o que eu quero eu que decido não Ele veio nos dar o exemplo uma submissão total uma decisão perfeita mas submissão a Deus submissão a Seu Pai não essa submissão da qual dizia Mons. Lefebvre o golpe de mestres satanais por ter feito a igreja toda cair na desobediência à tradição ou seja a Deus pela obediência a gente vive num mundo em que as situações são tão complexas que é necessário pedir essa graça especial de um dom de conselho para entender as artimãs dos nossos inimigos eles são envolventes eles são astutos o demônio é de uma astúcia diabólica angélica muito superior dos homens muitas vezes os homens pensam estar andando debaixo do estandarte do nosso Jesus Cristo e estão andando atrás do estandarte do satanás mas agora em São Paulo aqui no Rio de Janeiro também eles tiraram a máscara eles mostraram quem eles são eles são por satanás ao menos fica mais claro fica evidente para quem quiser saber mas muitos ainda cairão na armadilha deles eles dizem que nosso senhor é mau nosso senhor é intolerância nosso senhor é a lei nosso senhor é a rigidez e satanás não satanás é o amor satanás é a compreensão satanás é a tolerância satanás é a aprovação de tudo satanás abre os braços para todo mundo e assim farão ainda cair pessoas que mesmo diante dessa evidência que é o que vai se fazer nesses dias que vão chegar muita gente e por incrível que pareça ainda não verá a realidade e o dia que verão será tarde demais pelo menos pelo grande número então nosso senhor faz a vontade do seu pai e o evangelho continua o evangelho diz que então ele voltou para Nazaré com seus pais e está dito ele lhes era submisso submissão a Deus e submissão às autoridades que Deus instituiu ao seu pai e à sua mãe mas com essa condição que aquilo que o pai e a mãe mandam ao filho não seja contra a vontade de Deus que tristeza a situação de uma criança adotada por um casal de homossexuais que tristeza uma criança adotada por pessoas que estarão presentes nessa marcha por Satanás que tristeza que situação devemos fazer reparação não deixem de vir faremos 24 horas de adoração não deixem de vir rezam por essas crianças que quando olham a autoridade que os cerca vê dois homens que se consagraram a Satanás que participaram da marcha para Satanás olha que situação mas Deus pode salvar ainda essa criança que nós rezarmos por ela então submissão a Deus submissão aos pais submissão submissão ordenada submissão cheia de sabedoria submissão com discernimento porque senão nós seríamos vítimas daquilo mesmo que a gente quer evitar marcha para Satanás queriam dizer quase que é normal é o que eles querem é o que eles vêm já há séculos querendo é o objetivo deles é Caim querendo o sangue de Abel é Caim renovando o mesmo desejo de Abel o mesmo desejo perdão é Caim é procurando sangue inocente no aborto matando as crianças inocentes é Herodes novamente entre nós derramando sangue inocente é o demônio querendo as almas para que eles se percam eternamente que devemos fazer nós que nos contra-atacar devemos devemos proteger favorecer auxiliar as famílias que eles querem destruir na verdade eles querem ir mais além eles querem destruir a fé católica eles querem destruir a igreja eles querem a morte de nosso Senhor Jesus Cristo que vive nas altas para isso eles atacam a família eles querem ir mais longe eles querem a vida das almas eles querem ofender a Deus eles visam a Deus Ele mesmo eles visam ofender blasfemar a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo então não lhes cedemos terreno ou pelo contrário se eles fazem o mal passamos nós duplamente o bem nosso Senhor não nos abandona eles são muito mais generosos do que nós eles têm os poderes públicos nas suas mãos ao menos em boa parte nem todo o poder público mas em parte tem mas nem todos nem tudo e nós devemos reagir com as armas que ainda nos restam nosso Senhor não nos abandona tenhamos confiança nosso Senhor venceu o mundo Ele nos dará vitória nossa força nossa vitória contra o mundo e nossa fé nossa fé na divindade de nosso Senhor cremos em nosso Senhor cremos que Ele é Deus uma vez o profeta Eliseu estava acertado com alguns soldados dos judeus com um grande número de inimigos estavam numa colina e eles estavam com medo dizendo chegou o fim nós não podíamos resistir qual o número deles então Eliseu rezou e pediu a Deus que mostrasse aos judeus que aqueles que eram do lado deles ou melhor mostrasse os anjos aos judeus e ele disse aos judeus não tem mais aqueles que são por nós são mais numerosos e mais fortes do que aqueles que são contra nós e aí os judeus viram a colina repleta de carros de fogo que eram os anjos e então de redomar a coragem então lembremos dessa palavra de santo jornada os homens de guerra combaterão e Deus dará vitória contra a marcha de satanás oponhamos a marcha de nosso senhor a adoração de nosso senhor e procuremos nossa vida particular levar uma vida santa quando um combate é muito intenso o soldado aumenta a vigilância senão ele morrerá quando tem duas forças armadas que se afrontam o soldado que fica distraído o soldado que não presta atenção o soldado que passeia como se fosse um dia de férias ele morrerá levará um tiro então nosso senhor diz vigiai e orai vigiai e orai na quinta-feira santa foi o que ele disse aos apóstolos pois bem a santa igreja já entrou na sua quinta-feira santa vigiemos pois e oremos na companhia da Virgem Maria a sem sede amém filho santo amém